Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Melito, hoje estamos com mais um vídeo aqui nesse canal e pois é, não é qualquer vídeo E eu quero que você já deixe seu like, compartilhe com seu amigo e fale assim, amém irmão Só manda o link e manda no whatsapp pra ele ou qualquer outro lugar, manda amém irmão, manda esse vídeo pra ele Vamos ver qual é a reação dele, fechou? Deixa o seu like, compartilha o vídeo, não esquece e comenta aqui embaixo amém Amém, porque vocês logo menos vão entender o que que é esse amém Não é qualquer amém que vocês estão achando não, filho Eu estou aqui com um vídeo da pastora do TikTok Ah, mas o que que é uma pastora do TikTok? Vocês vão entender, porque ela tem umas sacadas que não é qualquer pastor ou pastora que tem essas sacadas É um negócio diferenciado, até eu que não sou muito chegado em religião assim Eu até fiquei, caramba, faz sentido, viu? Então não é qualquer coisa, e vocês vão entender, o vídeo não tá chato não, pelo amor de Deus Eu sei que muita gente não gosta de assistir esse tipo de conteúdo Assiste, pelo amor de Deus, tá? Porque senão, já sabe, né? Não vai lá pra cima não, você vai lá, ó, lá pra baixo Bem lá pra baixo É, não assiste essa coisa aí, viu? Pelo amor de Deus Ó, só pra vocês entenderem o que que é uma pastora boa, filho Ela tem umas metáforas, ela tem uns negócios diferenciados que, ó, olha isso aqui, gente Eu tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11 Qual que você escolheria? Ela tá com dois iPhones na mão, um 11 e um XR O cara falou o que que é o 11? O 11 Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone É por isso que tem gente que não avança, só regressa Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR Puta que pariu Cês tão entendendo? Não é qualquer coisa não, filho É, é, mano É tipo assim, tá ligado? As metáforas é só dela Ela criou um negócio assim, ó Entendeu? Ela passa uma visão que você... Às vezes é difícil de pensar E ela passa uma visão que você entende Então antes de você querer algo, né Muito, muito bom Você precisa ter, né A vida é assim Você precisa passar por etapas Antes de você querer o iPhone 11 Você precisa ter um anterior, né Pra aprender a valorizar cada coisa Por exemplo, eu queria muito ter todos os iPhones Por que não? Começar do, né Do primeiro, que eu nem sei qual que é O quatro, acho, sei lá qual E indo Mas não Eu era tão fúdico que eu não tinha nem dinheiro pra comprar iPhone, né Na verdade não que eu não seja ainda, né Ainda parcelei meu iPhone 28 vezes Mas tá bom Você pegou a visão? Ei, antes de na... Você pegou a visão? Não é qualquer visão não, filho Seu 11 foi o XR, irmão Você quer chegar no 11? Passa pelo XR primeiro Apenas valorizar as pequenas coisas, irmão Só chega lá em cima quem começa de baixo Só... Amém Só chega lá em cima quem começa de baixo É óbvio, né Se eu já chegasse lá em cima Como que eu ia querer lá em cima Se eu já tô em cima? Tô embaixo, né Aí eu tenho que chegar lá em cima Ainda Vocês estão entendendo a minha visão? Vocês não devem estar entendendo Porque isso daqui só passa dentro da minha cachola Em cima quem começa de baixo Quer avançar? Quer ter sucesso? Então valoriza as pequenas coisas que você vai chegar longe Pra você chegar lá na frente Primeiro você tem que começar de baixo Pra você ficar grande Você tem que começar pequeno Você vai chegar lá Mas pra você chegar lá Entenda sempre Que eu preciso valorizar As pequenas coisas Diga comigo Se eu quero sucesso na vida Primeira coisa Eu preciso aprender Eu preciso aprender A valorizar As pequenas coisas Os pequenos começos Você está entendendo Que não é qualquer pastora Ela faz uns negócios diferenciado Diferenciado Você ouve isso daqui E você fala Puta merda Faz sentido a vida, né Eu tenho que ser um fudido Pra depois ser uma pessoa boa Quer dizer, pessoa boa não Eu sou um fudido Eu sou bom, né Quem viu o que aconteceu com o Neymar Gente, eu fiquei muito triste Pergunta por quê Porque eu vi muita gente Torcendo Gostando Aplaudindo A lesão que o Neymar sofreu Que bom Calma aí, né Calma aí É o menino Ney, né É o menino Ney Nosso menino cai-cai Que bom A seleção joga melhor sem ele Quem que é o cara top lá de Portugal? Quem? E da Argentina, quem é o top? Vai, Messi Papai Messi Gente, eu não falei nada disso Foi uma brincadeira Pelo amor de Deus O Neymar se quiser Me convidar pros rolê Pras festinhas Entendeu? Tô aí Vocês estão entendendo? Ei, todo mundo quer te bater, né Mas não quer tá lá no teu lugar apanhando Então sabe o que eu quero dizer pra você? Ao invés de você falar dos outros Foca em você Às vezes a gente tá Foca em você, pô Para de cuidar da vida dos outros, vagabundo Tão incomodado com os outros Por isso que as coisas não dão certo pra nós Porque a gente esquece de nós Foca em você Se o outro destacou É mérito dele Ele conseguiu Só que pra ele chegar lá Ele teve que apanhar muito Então quero dizer pra você Às vezes a gente apanha Só que quanto mais a gente apanha Mais a gente cresce Mais a gente cresce Nossa senhora Meu Deus do céu É por isso que eu falo Essa menina não é qualquer menina Ela é a Melody Gospel Como disseram aqui, ó Realmente ela A pregação dela é diferenciada, filha Não é qualquer uma, não Vocês estão entendendo qual que é A parada do negócio? É as metáforas só dela, fi Ela inventa um negócio Ela pega uma caneta Compara com o lápis E você já entendeu tudo sobre a vida Tá vendo essa porta aqui? Ela tá aberta ou ela tá feita? Ela tá fechada E agora? Ó Fechei Vocês estão entendendo? Pega a visão Sabe o que Deus tá dizendo pra você? Às vezes Deus te dá a porta Mas não adianta ter a porta Se você não virar a maçaneta Não adianta Deus te dar a porta Se você não virar a maçaneta Não adianta eu ter aqui, ó Se eu não fazer nada Quando eu virei a maçaneta A porta abriu É exatamente isso Você precisa ter a porta A porta você já tem Só que você precisa mexer na maçaneta Volta, né? Pelo amor de Deus Você precisa mexer na maçaneta, né? Pra abrir a porta Agora pensa um pouco sobre a sua vida E bote isso dentro da sua casa E na sua vida, Senhor Lamo de Deus Daqui a pouco eu tô virando pastor aqui Muitas das vezes a gente não prospera na vida Você sabe por quê? Porque a gente tá plantando em terra errada Terra ingrata Talvez você não tá recebendo gratidão Porque você só planta em terra ingrata Terra que você vai lá, você planta Você rega Você cuida Mas sabe o que que acontece? Não tá nem aí pra você Acho que isso é o que mais acontece comigo Você vai lá, você ajuda Você estende a sua mão Mas quando você precisa Ela finge que nem te conhece Posso te dar um conselho? Pergunta qual? Cuidado com quem se aproxima de você Cuidado com quem se aproxima de você Sabe por quê? Porque mosquito só aproxima de luz quando ela tá brilhando Quando ela tá apagada Eles somem Então Abra os seus olhos Deus talvez vai permitir você se decepcionar Como a sua roda de amizades Deus usa as nossas aflições Deus usa as decepções da nossa vida Jesus amado É uma coisa diferente, né? Não é qualquer coisa É uma pregação assim Boa Diferenciada Abri os nossos olhos Então olha pra alguém que tá do teu lado Diga pra ele Deus talvez vai permitir Essa decepção Com quem você acha que é teu amigo Diga pra ele sabe por quê? Só pra Deus abrir os seus olhos Ele vai abrir os seus olhos E se eu fosse você Eu começava a se afastar De quem só se aproxima Quando você tá na boca Se afaste De quem só se aproxima Quando a sua luz está brilhando Porque quando a luz brilha Aí os mosquitos aparecem Mas quando a luz se apaga Todos somem Então cuidado Com esses mosquitinhos Que só se aproximam Quando vê que você tá brilhando Eita lasqueira O pior que é bem isso mesmo, né? Aí você tá lá Brilhandoço Aí o editor tem que botar um brilho, né? Pelo amor de Deus, editor Será que a minha luz Que é cheia de mosquito? Vem um monte de mosquito em mim Ou é porque eu tô fedendo mesmo? Enfim, gente Eu vou indo nessa Porque agora Já deu meu horário de expediente Eu já tenho que ir pra igreja Tchau 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 Tchau.